Easter Bunny, Easter Bunny, what you bring to me? Hello kids, how are you? Happy Easter! Feliz Páscoa! Hoje na nossa aula de inglês nós vamos fazer uma atividade sobre o Easter Day, o dia da Páscoa. Para começarmos, abra o seu book na página 53. Na página 53 nós temos a nossa atividade do Easter Day, do dia da Páscoa. Vocês vão colorir essa máscara do Easter Bunny, do coelhinho da Páscoa, do jeito que vocês mais gostarem. E depois peça para um adulto recortar essa máscara e também a pulseirinha do Easter Day. Yes? Happy Easter! Feliz Páscoa! And bye-bye!